oi, tudo bom? entra, fica à vontade senta-se tudo ótimo, tudo ótimo é, você está aqui para responder as perguntinhas, não é? ótimo bom, então eu sei que da última vez você teve, a sessão foi com a Maia, não foi? é, como foi? ah, a Jun, que legal então hoje vai ser comigo, eu vou fazer as perguntinhas para você e você só tem de responder da forma que achar mais correto é pode ser sincero ou não? você é que sabe esse microfone aí é porque nós temos que gravar essas consultas e então você não se importa, não? tá eu vou estar escrevendo todas as suas respostas, mas também queremos gravar, gravar, gravar pois o meu colega, ele vai ver toda essa sessão e trabalhar tudo para fazer a sua experiência bem melhor da próxima vez é é é para isso mesmo que estamos fazendo essas perguntas correto? é isso? tá, então eu vou começar com umas perguntinhas bem simples, tá? e depois eu passo para as mais complicadas então essa primeira parte são oito perguntinhas é, bem fácil tá certo, então vamos lá o que é? ah, não fica nervoso não não isso é bem simples, tá? tá se você precisar de alguma coisa você me diga que eu posso buscar para você tá um pouquinho de água tá ótimo não, não, não entendi a agradecer vamos começar então então primeira perguntinha é qual é o seu nome? bem fácil, né? como chegou aqui hoje? de carro, ônibus tá isso foi depois não importa não eu coloco os dois ótimo ótimo então o que foi seu café da manhã hoje? oh meu deus meu deus que bom e beber alguma coisa adoro esse suco tão bom ah você sabe cozinhar? bem eu disse que essas perguntinhas iam ser bem fáceis para para você ficar bem relaxado ah tá bom bem legal, né? ah ah tá então próxima perguntinha é prefere estar sozinho ou com alguém enquanto come? é é sempre assim você mastiga de boca aberta ou boca fechada? sabe? tem aquela gente que faz quando estão comendo é você é mais assim ou é mais calminho e paz sabe? é você tem certeza? ah tá ligado tá se a sua comida cai pro chão você apanha e come ou você joga fora? vá tá tá bom tá não se preocupe você responde pode ser sincero ou não como eu disse é é, eu não estou aqui para julgar não estou aqui apenas para tirar suas respostas mas nada já provou comida de cachorro alguma vez? quem nunca, não é? bem, agora vamos passar para as perguntinhas assim um pouquinho mais complicadas você não tente se preocupar, tá? simplesmente responde como achar melhor é como até aqui essa primeira parte é sobre o amor é bem complicadinho às vezes, não é? então você está pronto? tá me diz, por favor se precisar de água tá ótimo tem ser como a gente quer. É isso mesmo. Ah, que bom, que bom. Esse é ótimo. Fico feliz por você. Pergunta número 2. O que é que pra você é mais importante em uma relação? Essa é a coisinha mais importante pra você, que não pode faltar. É, é preciso muito, não é? Então, a próxima é, já traiu alguém? Já alguém traiu você? Não se preocupe, essas perguntinhas são bem confidenciais, tá? Ótimo. Em quantas relações sérias você já esteve? Ah, pode ser. É. Essa é a última perguntinha sobre o amor. Qual é o seu encontro ideal? É, imagina que você vai assim no primeiro encontro e o que é que você espera? Ah, isso é bem legal, né? Já alguma vez teve um assim? Maravilhoso. Ai, eu adorei, né? Deixa eu apontar aqui. Tá bom então, agora é a parte sobre amizades. É, você está confortável com essa? Sim, tá ótimo. Você tem algum melhor amigo, melhor amiga? O que é que pra você é uma amizade verdadeira? É tudo isso. Tá. Pode colocar também, sim. Você acha que é um bom amigo? É, às vezes é bem difícil. Tá. Eu coloco aqui. Não se preocupa não, tá bom. Ah, já alguma vez mentiu pra um amigo pra eu proteger de algo? Não precisa te explicar. Não tem problema, não. Qual foi a coisa... Ah, qual foi a pior coisa que um amigo já fez pra você? A pior? Sério? Ela fez isso pra você? Nossa. Tá, eu coloco... Eu posso colocar assim, de frente. Qual foi a melhor coisa que um amigo já fez pra você? Ah, meu Deus. Que amor. E você estava bem feliz. Acredito. Super legal, não é? Super querido, não é? Tá bom. Eu vou colocar os dois. E depois... E depois... E depois... Vai... Pra... 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 Ótimo. É... Não, não. Eu coloquei tudo. Ótimo. Agora vem a parte sobre... Dinheiro. Ahm... É... Pode não ser sincero. Você se sente confortável quando se fala de... Dinheiro? Tá. O que é que pra você é muito dinheiro? Um número assim... Mas... Tá bom. Acho mais importante ter dinheiro ou amor. É... Verdade. Verdade. Você costuma comprar coisas sem olhar o preço? Ou você procura os preços mais baratos? Sabe quando vai lá no mercado? É... É... Desde sempre... Sabe? Eu... Eu sou um pouquinho assim também. Vou só colocar aqui... É... É... É isso mesmo. Ok. Então... Essa próxima parte é com perguntinhas um pouco mais... Estranhas. Um pouco sem sentido. É... Mas elas vão ajudar a definir a sua personalidade. E a perceber como você reage a cada situação. É... Tudo isso irá ajudar... Tá... Vamos lá começar então. Suco de laranja ou suco de abacaxi? Qual cor prefere? Verde ou azul? Você prefere dormir do lado direito? Ou do lado esquerdo? Boa resposta. Você prefere lutar com um pato do tamanho de um urso? Ou com cem ursos do tamanho de um pato? Bem difícil? Você acha? Nossa... Tá... Você é... É doido, não é? Se você fosse um objeto, qual seria? Nossa... Não preciso de... De saber, não. Se você fosse um fruto, qual seria? Gosto bastante. Pergunta muito importante. Biscoito ou bolacha? Eu não vou comentar nessa, né? Peres na praia ou na cidade? Você gosta de refrigerante? Eu tenho uma perguntinha. Você preferia até de comer pizza pra sempre? Todas as refeições? Ou nunca mais comer pizza na sua vida? É nunca mais? Qualquer tipo de pizza? Sério? É verdade. Eu gosto como você pensa. Ótimo. E... Chegamos assim ao fim dessas perguntinhas. Deixa eu só escrever aqui umas coisinhas. Eu vou enviar essas respostas pro meu colega. Então... Ele vai analisar. E... Perceber que tipo de pessoa você é. É... Assim... Assim nós... Vamos escolher... A melhor experiência pra você. Tá? Ótimo. É... Daqui uns dias... Você irá receber uma chamada. Você só tem de convenha. E... Vai poder participar na próxima fase dessa experiência. Exato. O que é que você acha? Perfeito. Bom... Por hoje... Deixa eu ver aqui. Eu acho que está tudo. Tá bom então? Muito obrigada por ter vindo. E por ter respondido a essas perguntinhas todas. Eu vejo você na próxima. É... Talvez. Muito obrigada por ter vindo. É... Até a próxima então. Tchau. 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 Tchau.